Você tem que ter seu material de segurança. Macacão, luva, bota. Macacão, luva, bota. Esse é o básico que você tem que ter. Ah, professor, mas o macacão bodoqueno é caro demais. Quem falou que só existe macacão bodoqueno? Macacão bodoqueno é quando você tem o capital pra você fazer o investimento no melhor material de segurança. Mas existe, por exemplo, o macacão de brinque, que é o macacão mais simples que tem. Você paga hoje aí no mercado, variando aí de R$80, R$90, R$100. Já vi empresas vendendo esse preço. Até R$110, R$120 você compra o macacão de brinque. Ele tem ali a máscara, tem o macacão de brinque. Você compra uma luvinha latex que custa R$5. E compra uma bota mais simples, aquelas de cano curto, que você vai pagar na faixa de R$30, R$40, aquelas de cano bem curtinho. Você tá protegido. É a roupa ideal? Não é a roupa ideal. A roupa ideal seria o bodoqueno mesmo, que você não toma ferroada nenhuma. Essa de brinque, você coloca uma camisa de manga comprida por baixo, coloca uma calça jeans reforçada por baixo, veste o macacão de brinque, você tá seguro. Você vai fazer um investimento mínimo na segurança. E outra coisa que você tem que ter é o quê? Você tem que ter também é o quê? Você tem que ter o fumigador. Você tem que ter o fumigador. O fumigador você vai fazer um investimento ali, que varia ali de R$100, R$120, R$140, né? Tem vários tipos de fumigador. Tem fumigador grande, fumigador pequenininho. Você compra um fumigador pequenininho no mercado, na faixa de até R$100, R$120, um fumigador pequenininho. Pra você produzir a fumaça. Sem fumaça você não vai mexer com a abelha. O que você não pode, no que diz respeito à segurança, é você inventar moda de gambiarra. Inventar moda de gambiarra. Nem, professor, não precisa desse trem de roupa, nem fumigador não, Tiago. Porque eu aprendi com meu pai e com meu avô, quando eles criavam abelha lá, muitos anos atrás, 30, 40 anos atrás, lá na Rosa, Tiago. O que eles faziam? Encontravam a abelha no cupim? Como é que eles faziam pra abelha no cupim? Eles iam de noite, iam pelado. Tiravam a roupa toda. Tiravam a roupa toda, iam pelado mexendo nas abelhas, que a abelha de noite não voa, professor. Aí ela pousa, anda no corpo e tal, mas não ferroa. Meu amigo, isso aí pode ter sido há 30, 40, 50 anos atrás, quando ainda tinha só abelha europeia pura no ambiente. Hoje é abelha africanizada, é abelha com sangue africano na composição do DNA dela. O bicho é bravo. E o bicho ferrou até a noite, então não inventa moda, não. Não é, professor. Eu pego um véuzinho, boto um véuzinho na cabeça, coloco só uma camisa de manga comprida, ou então eu coloco um capacete de motoqueiro. Não é? Eu boto um capacete de motoqueiro e vou mexer com a abelha. Cara, sabe o que vai acontecer com você? Você vai parar aí no hospital. Você vai parar no hospital. Então não inventa moda, não. É um investimento mínimo que você vai fazer. R$100, R$120 no material de segurança. Você vai investir ali mais R$100, R$120 no fumigador. Esse é o dinheiro que você vai comprar no início. Você vai ter ali R$200, R$240, que é uma roupa da mais basiquinha, uma luva da mais basiquinha, uma bota da mais basiquinha, um fumigador da mais basiquinha. Se você está pagando uma internet para me ver, você tem dinheiro para investir pelo menos esses R$200 aí no material de segurança. Isso é o mínimo. Segurança é coisa séria. Esse pessoal que aparece na internet fazendo barba de abelha, não sei o que, entrando no meio das abelhas sem roupa, né? Isso aí é gente que está inventando moda. E está botando coisa na sua cabeça como se fosse fácil ou fosse simples você entrar dentro da piada sem roupa nenhuma. Esse bicho mata. E você tem que ter segurança realmente para você trabalhar com segurança é 100% seguro. Não pode inventar moda, né?